O que a gente fez contra o Zorak Magdaros, né? A gente acabou matando ele... Matando ele não, a gente conseguiu fazer com que ele desviasse e fosse pro mar. Beleza? Foi a última missão... Na verdade não foi, foi essa. Que a gente tem aqueles monstros fora do seu habitat natural. São um pouco mais avançados, tipo o Alpha da espécie, mais ou menos. É, mas é isso aí. Lançou o opcional daqui do próprio Zorak Magdaros, que eu não sei onde está, porque estava aqui. Sumiu. Vixi, sumiu. Cara, fui trollado. Acabei de ser trollado novamente. Fui trollado novamente. Tinha uma missão aqui que foi liberada do Zorak Magdaros. Bom, sei lá. Sumiu. É, sumiu. Foda-se. Bom, é... A gente vai seguir então, porque aqui as missões designadas, a gente tem que, pra liberar, a gente tem que fazer... Como é que fala? A gente tem que achar os novos monstros, porque eles são desconhecidos no game, no momento. Entendeu? Eu encontrei um outro que acabei aqui, não liberou nem pra fazer a missão. Eu fui tentar achar ele de novo, não consegui. Esse daqui. Bazelgils. Bazelgils. A gente tá procurando esses dois. Tem dois desconhecidos no momento aqui. Entendeu? A gente tá buscando aqui. Eu basicamente vim trazer esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouco aqui das outras opções que tem, além de matar o bicho. A gente tem tanto que a gente pode capturar o animal, tá? Como a gente pode também utilizar ele em modo arena. Depois que você captura, ele é enviado pra arena, porque ele é estudado, certo? Depois ele é enviado pra arena. Que lá fica até mais fácil. Você ficar procurando o bicho, entendeu? Eu basicamente aqui vou fazer uma captura aqui, vamos ver um bicho pra gente capturar. Lembrando que a maioria das vezes quando você captura um monstro, você ganha muito mais itens do que se você mata ele. Não sei se vocês separaram já. Você ganha de vezes, você ganha outras variedades, né? Às vezes você ganha um item diferente, um ou outro. Você ganha muito mais quando você captura do que se você mata. Entendeu? Vamos pegar o item aqui. Não sei se vocês separaram, mas eu estou com a armadura completa aqui dos Arachmagdados. O mestre aqui também tá. Tá completão aqui. E a gente tá com uma espada, machada aqui. uma proto-machado aqui. Evoluído, né? Tá na realidade 5, eu acho. Do Barrochi, né? Misturado Barrochi, Diabo, tá um bagulho muito foda. Negócio doido. Vamos só dar uma melhoradinha aqui, né? Importante aqui não é nem ter vida. É você não matar o bicho que você quer capturar. Porque eu já matei tantas vezes. Meu Deus do céu. Eu vou capturar o bicho e eu mato ele. Nada. Ô, caraca. Deixa eu ver aqui. Peraí, 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 peraí. Cadê? Cara, eu nem sei o que eu tô procurando. Eu olho assim, começo a olhar e fico meio, sei lá, fico meio estabanado. Eu nem sei o que eu tô procurando. Tô procurando alguma coisa? Caraca, tio. Eu coloco o negócio e falo assim, caraca, vamos ver. Nossa senhora, nem sei o que eu tô pegando. Nem sei, nossa, eu nem sei o que eu tô fazendo. Já, já, todo bugado. Não sei o que de hoje. Que de hoje? Sim, cara, tô... Ah. Vamos jogar, cara. Vamos jogar. Vamos jogar que é bom. Investigações, eu fiz alguma só. No momento eu não sou tão essenciais aqui. Os eventos também a gente acabou que não fez. Ha. Eu vou trazer os eventos pra vocês em separados, beleza? Caso todos os monstros-alvo. Essas missões fáceis. Pra caramba, né? Bem fáceis, né? Mas depois a gente faz isso. Vamos primeiro fazer uma captura que é mais difícil, na minha opinião. Capturar é mais difícil do que matar. Beleza? Eu acho matar muito mais fácil. Porque você mata, entendeu? Então basicamente é isso. Você mata. Eu vou fazer uma missão bem básica aqui pra vocês de captura. Cadê o dito cujo? Cadê você, queridinho? Onde você está, garotinho? Garotinho, cadê você? Sua fusão, cadê você? Caraca, tio. Estou procurando aqui, não acho. Missão de captura. Missão de caça. Missão de assassinato. Cara, ele não está aqui. Ele não está aqui. Missão de captura. Não. Você, meu querido, não dá nem pra brincar. Missão de caça. Você está no nível 2? Caraca, ele está no nível 2. Apanha um apanhador. Eu ia fazer essa missão pra vocês, mas eu acho muito... Vamos capturar um barroquete. Aqui é o subterrâneo. Vamos fazer por aqui. Vamos lá. Vamos mostrar a missão de caça pra vocês. Basicamente, capturar um barroquete. A gente tem que tomar cuidado porque como a gente está no nível bem alto, tá? Não estou tentando ser muito... Caralho, eu estou alto, né? Passo, foda, não. Eu sou, mas... Não vem ao caso, mas... Foda-se. Porque é difícil mesmo. A gente está com 606 de ataque, mais 80 de elementos paralisia e tal. É fudido, cara. É difícil. A gente vai tentar bater nele e ele vai acabar morrendo. Já fiz isso umas 5 vezes antes de conseguir fazer essa missão que a gente vai fazer agora de novo. É foda, cara. E é sempre bom você ter uma trampa a mais, tá? Tenha uma armadilha a mais. É bem melhor. Eu tenho uma trovão aqui e não tenho mais nenhuma. Entendeu? Sempre faça isso. Caraca, tio. Eu não tenho mais nenhuma, mano. Eu só tenho uma, pô. Ah, mas pelo menos a gente já está levando uma, então já vale a pena. Porque lá na própria missão a gente dá os itens já da missão, então fica mais suave. Estou meio enrolado hoje. Não sei se vocês perceberam, tá? Já está um pouco tarde, sei lá. Já estou meio brisado aqui. Mas é isso aí, galera. Lembrando para você que não está assistindo agora. Para você que está assistindo agora a primeira vez o canal, tá? Se inscreve no canal, cara. Não faz isso com a sua vida, tá? Daqui para a mente você vai assistir esses vídeos, beleza? Eu estou jogando praga, não. Cara, se inscreve no canal, cara. Se você está curtindo e tal, se dá aquele like. Deixe nos comentários aí que você está querendo ver. O que você está curtindo, o que você não está curtindo. Se você gostou, não gostou. Lembrando que isso aqui foi uma sugestão de um dos inscritos que a gente tem no canal. Então a gente vai seguir o pedido dele. E é isso aí, meus queridos. Vamos ver aqui. Já até sei onde o cara está. Vou até mostrar para vocês onde ele está. Ele está para cá. É zoado. Depois de você matar tantas vezes o mesmo bicho ou qualquer outro monstro aqui, cara. Você meio que... Você já fica meio que... Olha, essa pegada aqui, olha. Já sinto até o cheiro. É dele. É do barrot. Você já fica até, cara. Sei lá. Você fica bugado, mano. Somente buga. Você começa a olhar os negócios e fala assim. Caralho, eu já até sei onde ele está. Olha, está vendo aqui? Já estou achando as pegadas dele aqui. É as pegadas do bicho. Só prestar atenção, cara. No jogo. Se ele não está para cá, ele está para lá. Pegada antiga. Eu não gosto de deixar essas pegadas assim sem rastrear. Depois eu me resíquo. Porque lembrando que a gente estava tentando fazer uma outra missão, né? Que é encontrar aqueles animais, né? Diferentões. Então é bom a gente ficar fazendo rastreamento isso daqui. Ficar rastreando. Só que tipo... Sei lá, cara. Eu já até sei quem é, ó. Ele está falando o que ele está buscando. A gente já está ligado quem é. Só que ele não está aqui. Ele está ali. E aí, garotão? Você está de boas? Zoado aqui, ó. Que a gente para, ó. Você vê que ele nem percebe, né? Acho que ele só agride quando a gente agride ele. A gente sai na porrada. Lembrando que essa arma aqui é paralisia, valeu? Vamos lá. Lembrando que a gente está forte pra caramba, hein? Então, toma cuidado. Eu não quero matar ele antes da hora. Vamos lá de boas. Vamos lá. Você vê que ele tirou bastante vida da gente, né? Caraca, a gente... Toma um belo de um ataque agora, hein? Eu não estou surrando não, mano. A gente está bem alto mesmo. O garotinho, eu nem vou usar item de vida aqui. Por isso que eu nem comprei. A maioria das vezes o próprio mestre usa os... Os... Esqueci. Para recarregar nossa vida, né? Aqueles bichos lá que vão voando. Às vezes, para voar. Não se acionam. Garotinho, eu vou... Deixa eu usar, cara. A sua carinha, garotão. Ah, não. Ele gritou, mano. Esse pôde já a cabeça dele. Com essa espada aqui, cara, o mais básico, o bom dela que eu gosto também é que você não precisa ficar subindo, pulando em cima do bicho para dar aqueles ataques. Esse daqui, se você apertar, se você joga no Xbox One, YB ao mesmo tempo, quando a sua espada estiver no modo espada, não machado, tá? Porque eu falo espada e machado, vocês não sei se estão ligados no mesmo ou menos o modo, né? Se ele estiver... Se ele estiver totalmente carregado, estiver brilhando, se você apertar YB ao mesmo tempo, ele dá essa facada e meio que monta no bicho. Ó, esse é o modo espada. Ô, caraca. Cartiouro sempre, cara. Aqui, o mais básico, mano, o mais difícil de você capturar e você matar é que na captura, na caça, você tem que prestar muito mais atenção no movimento do monstro, né? Eu falo animal porque, cara, sei lá, já estou lendo o cara na vida real já esse bicho. Entendeu? Você tem que prestar muito mais atenção, porque você tem que ver, ai, está mancando e tal. Depende da arma que você está usando, até, se a arma está muito forte, cara, você não vai ver ele nem mancado, você vai ser de primeira. Por isso tem que tomar muito cuidado. Não matar ele antes da hora. Perdeu o seu tempo precioso, né? Você perdeu, está fazendo outra coisa, não, tal, já está, né? Aí você está aqui, pá. Vai fazer uma nova missão. Ô, filha da mãe. Mano, você está atirando a minha cara, cara. Você está atirando o seu game. Sou grande, poderoso mestre, cara. Ô, garotão. Hoje não é hora, não. Olha lá, olha lá. É o quê? Vigorespa. Ei, caraca. Vigorespa, isso, vigorespa. Ele precisa trazer isso por causa desse bichinho aí. Cortar a cauda dele. Lembrando que a cauda dele reduz bastante a potência dos ataques dele e tal. Você corta, é mais fácil para você. O garotão já está mancando. Então, a gente vai fazer o quê? A gente já vai utilizar de alguns benefícios que a gente tem aqui. Vamos lá, mostrar para vocês como capturou um animal. O cara é animal mesmo e é isso aí, beleza? É animal. Eu sou velozmente aqui, ó. Já até sei para onde ele vai. Beleza, galera? Já sei para onde ele vai e a gente vai fazer isso agora. Tomara que eu tenha sorte. Tive sorte, garotão. Ah, não, mano. Esqueci de pegar um item. Será que dá uma porrada? Não, não dá. Ai, meus queridinhos. Eu não acredito que eu fiz isso. Ai, meu Deus do céu. Começou bom. Jesus. A gente iniciou aqui, né? Cara, eu esqueci o sonífero lá na caixa. Esqueci o sonífero e esqueci outra trampa, cara. Eu acho que eu estava tão emocionado quando eu comecei a jogar aqui que esqueci o bagulho de tudo. Esqueci até que dia é hoje? Não sei. Cara, garotinha, você está fazendo o quê ali, mano? Você está fazendo o quê aqui, tia? Você está achando que você é quem, mano? O papa, mano. Mexer na minha caixa? Se liga, garota. Mentira, cara, te amo. É o nosso assistente, tá? Só para quem não sabe, tá? É o nosso assistente de início de jogo. Ela é da equipe A também, que nem eu. Sou o grande, poderoso mestre aqui da equipe A. Se o garotão estiver dormindo, melhor para a gente, né, ele não está. Eu tenho medo agora de dar uma porrada nele e morrer. Morrendo de medo de fazer isso. Está fugindo. Será que eu dou um socão? Não faço nada. Acho que eu vou de primeira com a trampa. Ele está mancando. Já se eu der uma porrada nele, ele vai morrer. Está vendo como é difícil caçar? É muito mais difícil. Eu pegar uma trampa agora, que nem eu coloquei ali. E tentar, sei lá, capturar ele. Ele está mancando, não está? Ele está cansado. Mas e aí? E aí? E se ele não estiver 100% cansado, usar a trampa e tal, ele se solta e aí? Acabou. Eu não tenho mais, eu só tenho essa. A última a gente cagou e fez aquele negócio. E agora a gente deve ter que tirar ele da água. Garotão. Tem que sair da água, garotão. Você vem para me cagar mesmo, hein? É aqui, ô, seu bostinha. Se você fugir, não quer... Nossa, eu peguei o melhor lugar. Seu merdinha. Vai. Ô, graças. A gente teve sorte, viu? Porque teve uma vez que eu peguei e fiz não sei quantas vezes para fazer uma captura normal. Uma captura decente. Capturei o bicho. Até que tem, graças a Deus. Vocês vão ver a porrada de itens que a gente vai ganhar agora. Esse daqui é um barrote normal, tá? Não sei se vocês sabem, mas depois de uma certa parte, quando a gente derrota os alakimakdados, e vem aquele monstro que está no habitat que não é natural dele, aquele lá é como se fosse um alfa, como eu havia falado para vocês. Esse daqui que eu acabei de capturar não é um alfa, em aspas, entendeu? É um básico. É um barrote básico. Ó, a gente ganha poucos itens. Não sei se vocês perceberam. Tem quase nada, né? Variados até. No ambiente que a gente está também, ó. Aqui está o terra. Entre outros. E tem pra caramba, cara. Você, então... E você ganha mais dinheiro, lógico, porque é muito mais difícil você capturar do que você matar. Eu estou com 32 mil, mas eu fiz acho que duas missões de captura, consegui ler tudo. E é isso aí, galera. Trouxe isso daqui basicamente para vocês. E ainda vou trazer a continuação, tá? A continuação, a grande continuação do modo história, beleza? Isso aqui foi um a mais ali da captura. Só para vocês verem como é que faz a captura, tal, tal, tal. Beleza? E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Um abraço para todos os que estão assistindo. Deixa aquele like no vídeo se você gostou do vídeo, curtiu. Coloca nos comentários se você quiser. Entra no nosso Discord, que está aqui embaixo, tá? O link. Entra lá para a gente bater um papo também, valeu? Vai lá. É nóis. Um abraço para todos vocês. Tchau.